Davi Moraes no Cadeirão Alô, menina, eu quero ver vocês comigo, hein? Enquanto eu corria, sim, eu ia me chamar Enquanto corria, Marta, eu ia me chamar Enquanto corria, Marta, por minha cabeça não passava, não Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu disse só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Pretinha Todas as pretas e pretinhas do Brasil Preta, preta, pretinha Enquanto eu corria, sim, eu ia me chamar Enquanto corria, eu ia me chamar Enquanto corria, Marta, por minha cabeça não passava, não Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu ia lhe chamar Enquanto corria, Marta, me chamar Enquanto corria, Marta, eu ia lhe chamar Enquanto corria, Marta, me chamar Enquanto corria, Marta, eu sou um pássaro que vivo a voando E vá voando sem nunca mais parar Ai, ai, saudade, não venha me matar Ai, ai, saudade, não venha me matar Ai, 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 saudade Ai, ai, saudade, não venha me matar Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Diga a você, Sandrinha Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Você vai lhe chamar Enquanto corria, Marta Eu ia lhe chamar Enquanto corria, Marta Me chamar Enquanto corria, Marta Eu ia lhe chamar Lumpada Enquanto corria, Marta Diga Creta, creta, Pretinha Creta, Creta, Pretinha Pretinha Perda, perda, perda